Olá meu povo, bem-vindos de volta ao meu canal, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda E se você é novo aqui, olá meu nome é Yasmin, seja muito bem-vindo E no vídeo de hoje, mais um desenho digital, mais um esquete para mim digital E eu acidentalmente tinha esquecido de colocar para gravar quando eu estava fazendo um esquete Por isso que já tem um esquete aí na tela, porque eu literalmente tinha esquecido de colocar para gravar Tipo, ah, vou gravar e não coloco o aplicativo para gravar Mas enfim, hoje eu estarei fazendo um desenho da Princesa Luna, versão humana Que é para uma collab que eu vou postar amanhã, no domingo Na verdade eu não sei quando eu estou postando esse vídeo, porque eu tinha esquecido de gravar Ok, então isso é um corte, eu acabei de escutar o áudio que eu tinha gravado e estava horrível Eu não sei o que deu no iPad, então, se estiver soando muito ruim, me desculpa Mas anyway, continuando, eu tinha esquecido de gravar vídeo, daí chegou sábado e eu estava Caraca, literalmente anteontem que eu gravei Ou foi ontem? Ah, acho que foi quinta-feira que eu gravei Eu comecei a gravar, na verdade Então é, ah, pera Esse desenho é para uma collab que eu vou estar postando amanhã, no domingo Se eu estiver postando esse vídeo no sábado, porque eu ainda não sei Mas provavelmente O fuso horário também é diferente, então talvez eu esteja postando, tipo, umas três horas aqui Aí já são o quê? Seis horas da noite Então, também tem isso Foi mal Mas essa é uma fanart da Luna, como eu falei Collab, se você quiser Eu não termino esse desenho nesse vídeo, porque É um desenho... É um desenho bem grande Então, é Eu queria só terminar hoje, porque é para postar amanhã Então eu vou terminar hoje à noite Mas eu já queria gravar o áudio agora Então eu não vou terminar Se você quiser ver o resultado final, vai no meu Instagram amanhã Meu Instagram vai estar na inscrição E se você estiver vendo esse vídeo em algum outro dia Vai estar lá no meu Instagram Instagram Se você quiser ver Então eu comecei fazendo o esquete com o pencil Com uma cor meio roxa Porque eu gosto de fazer meus esquetes coloridos Porque fica mais interessante do que preto E eu tive que olhar uma referência para fazer o braço Quer dizer, a mão Obviamente, porque Eu não sei fazer mãos ainda de cabeça Mas o resto... Não, a mão e o cabelo eu usei referência Mas o resto eu só estava... Sei lá, só estava fazendo na minha cabeça o que... Sei lá, o que eu quisesse fazer Eu demorei... Vocês não têm noção Eu demorei muito para fazer o rosto Eu não estava entendendo o que estava acontecendo Eu ainda não gostei do jeito que ficou no final desse vídeo Vocês vão ver o jeito que eu fiz Mas eu ainda não gostei daquele jeito Eu provavelmente vou mudar Antes de postar Mas é Eu demorei muito para fazer É por isso que você deveria começar pela cabeça, minha gente Porque depois fica uma confusão Anyway, eu queria falar sobre desenhos digitais Nesse vídeo Eu sei que já está 3 minutos Mas eu não tenho script Então se der ruim, foi mal Mas eu queria falar com as pessoas que estão começando o desenho digital Na verdade, eu queria falar primeiro Sobre... Minha experiência com desenho digital até agora Então eu devo ter começado oficialmente a desenhar digital o quê? Uns 5 meses atrás Eu não sei se foi menos Talvez uns 4, 3 meses atrás E eu realmente estou feliz com a minha evolução Se você pegar um desenho meu de 4 meses atrás E colocar com um desenho recente meu Você consegue ver a diferença E eu fico muito feliz Então aqui algumas dicas Algumas coisas que eu aprendi durante esse tempo Antes de falar isso As minhas dicas e essas coisas Isso é experiência minha Eu ainda não sou Tipo, eu não me considero de nenhum jeito Como se fala? Profissional Ou até mediana em desenho digital Eu ainda me considero uma Uma, tipo, inicial Uma artista inicial em desenho digital Então, sabe Essas coisas aqui que eu estou falando É tudo baseado em experiência própria Tá ligado? Todo mundo é diferente Coloca isso na sua cabeça Mas algumas coisas que talvez te ajudem Ok A primeira coisa é que Assiste time-lapse Então, é speedpaint, na verdade É de artista que você gosta Em desenho digital, né? Óbvio Então é basicamente quando A pessoa coloca o processo todo Em, tipo, velocidade rápida Então eu sempre gostei de assistir É basicamente isso que eu estou fazendo Só que eu não terminei o desenho Tipo, normalmente é um desenho inteiro Que eles gravam e postam Mas é o que eu estou fazendo aqui Se chama speedpaint Você pode colocar no YouTube E ajuda bastante você ver, tipo O processo da pessoa, tá ligado? Tipo, ah, muitas pessoas Sei lá, fazem um sketch E já vão pintando Muitas pessoas são igual eu Faz dois sketches, tá ligado? Então veja pessoas que você gosta E procura speedpaint ou time-lapse Depende de qual nome a pessoa colocar no vídeo Porque você consegue ver o processo, tá ligado? Mesmo que não seja, tipo, devagar Uma coisa que, tipo, você seguiria Sabe? Tipo, passo a passo Ainda assim você consegue ver o processo da pessoa E ajuda o seu cérebro a meio que, sabe? Se arrumar e criar o próprio processo Porque uma coisa que acontece bastante É a gente ficar, tipo, a gente se bagunçar Porque como a gente tem muita ferramenta No digital, mais do que tradicional Nós temos, tipo, uma variedade de coisas pra fazer E às vezes nosso cérebro, sabe? Fica confuso com tanta coisa que a gente tem Então é muito bom você se arrumar primeiro E meio que estabelecer, assim Ah, eu vou fazer isso, isso, isso Desse jeito, desse jeito, desse jeito Claro que todo mundo, tipo, tem o seu jeito de fazer Talvez você seja, sei lá Daquele jeito que começa O sketch já vai pra pintura Tá ligado? Tipo, de novo Isso varia de pessoa pra pessoa Mas eu recomendo, se você é iniciante agora Embora você criar, tipo, um processo Cria um processo, tipo Ah, então esse é o meu processo Eu, Yasmin Primeiro eu faço um sketch bem raso Tipo, eu normalmente uso linhas bem finas E eu meio que coloco Vamos dizer que é uma pessoa Igual esse desenho aí Eu primeiro coloco a posição que eu quero Tipo, tá ligado? Tipo, o que tá acontecendo O que... Onde cada coisa vai ficar E esse... Meu Deus Isso muda de acordo com, tipo Com o que eu quero depois, tá ligado? Tipo, evoluir No próprio desenho Ah, então aí eu só tava pegando uma foto da Luna Pra colocar ali do lado Então, é... Pera, agora Agora eu me confundi Então, é Esse é o meu processo Primeiro eu começo com um sketch bem raso Com linhas bem finas Depois eu tenho um segundo sketch Que é onde eu coloco as coisas mais sólidas Então, tipo, aqui Esse é o cabelo Eu normalmente deixo o cabelo Numa camada diferente Entendeu? Então tem esses negocinhos Daí depois eu faço o lineart Às vezes Tipo, por exemplo Nesse desenho eu realmente não fiz o lineart Mas eu coloquei umas linhas mais grossas Em contorno do desenho Mas não era um lineart Sabe? Assim Então, é Daí depois eu começo a pintar Eu coloco as cores bases Daí depois Eu faço os detalhes com as cores Esse é basicamente o meu processo Então, tenta achar um processo Que encaixe com o tipo de artista que você é E tenta seguir aquilo toda vez que você vai desenhar Tá ligado? Tipo, só pra você acostumar Tá ligado? Quando você já tem aquele costume Faça coisas diferentes Sabe? Tipo, experimente Segunda coisa É... O que eu ia falar? Pera Não se prenda em aplicativos Então, tipo Claro que tem aplicativos que são melhores que outros Mas não fique com esse negócio na cabeça É a mesma coisa que tradicional Quando você pensa que você precisa de coisas caras Pra fazer uma coisa boa Claro que essas coisas te ajudam Porque elas provavelmente são menores Melhores Menores Mas não coloca na sua cabeça que Você precisa daquilo Pra fazer alguma coisa boa Pra fazer alguma coisa de qualidade Porque não é verdade Tá ligado? Tipo, muitas pessoas Claro que Sabe? É experiência Então, tipo Muitos artistas conseguem fazer Coisas maravilhosas Com, tipo Poucas ferramentas Mas aí é o lance com a experiência Entendeu? Então, tipo Foca na sua experiência Primeiro Pega algum aplicativo barato Barato não Tipo, de graça Né? Barato não Não compra nada ainda Quando você é iniciante Isso é uma coisa que eu realmente Não compra nada Enquanto você é iniciante no digital Tipo, não compra nenhum aplicativo Essas coisas Claro que se você tiver a oportunidade Tipo, se você tá podendo Sabe? Aí é com você Mas eu recomendo você Começar com aplicativos de graça Porque tem muitos aplicativos de graça Que são ótimos São melhores do que aplicativos pagos Então, começa e treina a sua experiência Primeiro Tipo, tenta usar o máximo Daquele aplicativo E tenta melhorar o máximo Que você conseguir Pra daí depois Você pagar um aplicativo bom E ter, tipo Mais ferramentas Tá ligado? Então, é Não se prende A esse tipo de coisa Tipo, que você precisa pagar Pra ter uma arte boa Ou você precisa de Sei lá Uma coisa específica Tipo, ah Eu preciso Ah, eu não consigo desenhar aqui No meu celular Porque Eu não sei Eu preciso de um iPad Pra fazer coisa boa Isso Não é verdade Tipo, eu lembro que Acho que o meu primeiro desenho digital Foi realmente Tipo, muito tempo atrás Como eu falei Eu comecei oficialmente Tipo, realmente desenhar digital Constantemente Ah Quatro meses atrás Mas eu lembro de quando eu Sei lá Tinha 12 anos Eu pegava meu celular E ficava desenhando assim Sabe? Só por diversão Ah Então, é Tem alguns desenhos que eu fiz no meu celular Que eu considero ótimos desenhos Tá ligado? Então, tipo Não fica preso nessas coisas Se você Tipo, use as ferramentas que você tem agora Tipo, aproveita tudo Eu falei 350 tipos agora Foi mal É Use as ferramentas que você tem E aproveita o máximo delas É basicamente o que eu tô tentando falar Ah Deixa eu ver Terceira coisa É Sempre Se você tiver Vamos dizer assim Tentando achar o seu estilo É o que eu tô fazendo basicamente agora Eu tô tentando achar o meu estilo de De pintura Eu achei o meu estilo de esquete Mas eu ainda tô trabalhando nisso Tipo, o jeito que eu faço os desenhos Eu ainda tô Ahm Sabe Tentando achar Igual o tradicional Mhê Mas Uma coisa que eu recomendo É você fazer uma pasta no Pinterest Ou uma playlist no No YouTube De artistas que você gosta O tipo de pintura Ou sei lá O jeito que eles desenham Alguma coisa específica Tipo, o olho Ou sei lá Braço Cabelo E vai salvando E vai salvando E tentando fazer Tipo, tentando fazer o jeito que eles fazem Então Esse é sempre o lance que eu falo Analisar uma foto Então, tipo Se tem uma foto Ahm Sei lá Pega um desenho aí Bum Coloquei esse desenho na tela Ahm Olha o jeito que a pessoa Tipo, fez a pele Olha o jeito que a pessoa Tipo, coloriu Esses são alguns dos meus Tipo, da minha pasta No Pinterest De Ahm Artistas Eu não conheço Os artistas Mas, tipo Eu vou salvando O estilo de pintura Sabe? Pra eu tentar fazer o mesmo Então, tipo Eu foco Ah, como que essa pessoa Fez esse tipo de coisa Ah, ela pegou esse pincel E colocou em cima E blá 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 Então Vai salvando As coisas que você gosta Analisando E tentando fazer Você mesma Não tem problema nenhum Você querer copiar Então, tipo Ah, eu quero recriar esse desenho E tentar fazer Do jeito que eles fizeram Mas Sempre coloque em mente Sem plágio Tipo, você vai fazer Você pode fazer pra você mesmo Eu faço Às vezes isso Tipo, eu pego uma foto E tento fazer de novo Mas eu nunca posto elas E se eu posto Eu sempre coloco É Como se fala? Ah O crédito pro artista Porque é assim que tem que ser Ahm Mas eu normalmente Faço pra mim mesma Tipo, estudo Ou alguma coisa assim É Eu às vezes só pra, tipo Diversão mesmo Porque eu gosto do jeito que a A foto tá Tipo, o desenho tá E eu queria tentar fazer Ahm Mas é Sem plágio Ahm Estamos quase no final Eu falei 350 ans E tipos Normal Se você é novo aqui Normal Se não gostou Sorry Ahm Deixa eu ver aqui mais Que eu posso falar Ah E não desista Tá ligado? Tipo, eu sei que às vezes A gente fica desmotivado Mas tome seu tempo Sabe? Tipo, relaxa Quando você estiver Sentindo frustrado Só para um pouquinho Respira Ahm Lembre-se que É muito bom você É Descansar Nunca force Nunca se force A desenhar Tá ligado? Porque Às vezes não é bom Às vezes funciona Mas às vezes não é bom A maioria das vezes não é bom Então é basicamente isso Se você tiver alguma pergunta Coloca aí nos comentários Se você tiver Uma pergunta sobre Desenho digital É Eu vou tentar responder Do jeito que eu consegui Porque de novo Eu ainda também tô começando Eu ainda também sou iniciante E é Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado em alguma coisa Desculpa se ficou um pouco enrolada Porque eu não fiz o script De novo Eu tinha esquecido Que eu tinha que gravar vídeo Para postar esse sábado Ahm Então Eu É Foi mal É isso aí Beijos Amo vocês Bye